Graças e paz a todos. Eu sou a obreira Ana Cláudia e venho deixar o Salmos 20 para a meditação dos irmãos. Amém? Diz assim, oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi. Ó Senhor, te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie a ti socorro. Deja o santuário e te sustenta, Deus de Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus avogaremos pendões e satisfações. Ó Senhor, todos a tua petição. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurva-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salve-nos, Senhor. Ouça-nos, ó rei, quando clamamos. Amém? Aqui o rei, ele está expressando a necessidade dele, da presença de Deus no dia da angústia dele, no dia da batalha. Ele estava ali clamando ao Deus vivo, o Deus de Jacó, o de Isaac. É o Deus ao qual nós acreditamos. E ele estava fazendo menção ao nome do Senhor. Ele estava pedindo para Deus se lembrar dele. E hoje nós somos assim, no dia da angústia, nós clamamos a Deus, nós suplicamos a Deus. Em quem nós temos confiado? Muitos colocam a sua confiança em várias coisas. Nós temos que colocar no nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos deu a vida. Aqui foi como o rei, ele colocou a confiança dele completamente em Deus. E ele viu o resultado, porque Deus o livrou, Deus o protegeu, Deus foi com ele. E que a gente possamos ser assim, meus irmãos e minhas irmãs. Que no momento da adversidade, que no momento da angústia, a gente clame o nosso Deus vivo. Que a gente venha fazer menção do nome do Senhor, porque ele também vai nos livrar. Ele também vai escutar a nossa oração. Que a gente venha render graça a Deus. Que a gente venha oferecer ofertas vivas ao Senhor. E que a gente venha acreditar e confiar que ele está sobre as nossas vidas, que ele está nos guardando. Não só nos dias bons, mas também nos dias maus. Nos dias da adversidade, no dia da angústia, no dia das nossas batalhas. Quem tem nos livrado? E em quem nós temos depositado a nossa confiança? Nós temos depositado a nossa confiança em Deus? Ou em carros, cavalos, em amigos, em outras coisas? Então vamos fazer uma reflexão e lembrar. De quem a gente tem depositado totalmente a nossa confiança? Vamos colocar a nossa confiança totalmente em Deus, porque ele é o único que pode fazer alguma coisa por cada um de nós. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Vamos confiar mais em Deus. Não vamos depositar a nossa confiança em qualquer coisa. Não. Vamos depositar a nossa confiança no Deus vivo, porque ele nos livra. Amém? Assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.